Fala galera do YouTube, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Colecionador. Hoje eu vou estar trazendo para vocês rumores de God of War Ragnarok, que tudo indica que o game está prestes a sair, galera. Eu vou falar o rumor aqui para vocês agora. Recentemente ele ganhou sua classificação etária na Coreia do Sul, que é um indicativo de que o game está mais perto do que parece, né? Contudo, novamente, galera, informações interessantes que parece colaborar com essa informação aí. O usuário do Twitter, The Marmalade, revelou hoje que a loja Wikizone do Reino Unido listou diversos produtos de merchandising do jogo, como pelúcias, bonés, toucas e muitas outras vestimentas. Até aí nada demais, mas a sacada é que todos eles estão com data marcada para sair em setembro de 2022, algo que pode indicar também o lançamento do game, né? Afinal, os produtos chegariam muito antes ou depois da estreia do game? É meio estranho, né? Então tem um indicativo bem forte aí. E também agora, no dia 2 de julho, galera, às 19 horas no horário de Brasília, a Sony marcou o novo State of Play. Quem sabe aí já não pode ter a data confirmada do game, gameplay, etc, né? Vamos contar que tudo indica que sim. E aí, vocês acham que vão sair? Ou não? Vocês acham que o jogo ainda lança esse ano? Ou ano que vem? Diz aí no comentário, galera, o que vocês acham, beleza? Ajude a gente aí, dá um like no vídeo, se inscreva no canal para fortalecer nós aí. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.